Sobre a questão da mística em Plotino, eu acho que é uma questão, na verdade, central para a gente entender a filosofia de Plotino. Se a gente tenta estudar essa questão a partir daquela perspectiva que ficou mais comum, mais conhecida com o Pierre Hadot, de filosofia como modo de vida. É assim que eu gosto de interpretar o Plotino, pensar que a filosofia dele tem todas as questões técnicas, as argumentações, a discussão com a tradição filosófica, mas também para ele, ao menos, para ele ir para um círculo mais próximo de discípulos, era também um modo de vida. E um modo de vida específico. Quando o Pierre Hadot fala em modo de vida, ele está tentando pensar a filosofia antiga como um todo, e, na verdade, cada escola vai pensar como esse modo filosófico de vida vai se constituir. As escolas que seguem mais isso, os estoicos, os epicuristas. E, na tradição platônica, principalmente do neoplatonismo, esse modo de vida é entendido como uma ascensão. Uma ascensão da alma, do mundo sensível até o primeiro princípio da realidade, que Plotino chama por vários nomes, mas também de um, esse é o jeito mais comum dele chamar, de bem. Então, a filosofia de Plotino, ela pode ser entendida como esse caminho de ascensão da alma. E o que a gente chamaria de mística, essa palavra mística, ela é complicada também, porque é uma palavra usada para indicar os mais variados tipos de experiência. Desde uma experiência muito emocional, a gente pode pensar em mística, as várias, mais variadas tradições, né? Até um tipo de experiência como a descrita por Plotino, que não é irracional, não é anti-intelectual, mas, pelo contrário, é a contemplação dos próprios princípios que tornam possível o pensamento. Então, uma radicalização do pensamento racional, na verdade. Radicalização no sentido de chegar até a raiz, até o fundamento do princípio racional, e não um outro caminho. Então, por isso que essa mística em Plotino, o que todas essas experiências que a gente chama de mística pode ter em comum? São experiências supradiscursivas, suprarracionais, né? Mas, quando a gente fala em suprarracional e em Plotino, a gente não está falando em irracional. A gente está falando justamente no coroamento, no ápice, dessa vida racional que é a filosofia. Esse é o modo de vida que ele adotou. É assim que, pela minha interpretação dos textos, ao menos, é assim que ele entendeu o projeto filosófico dele. É assim que ele entendia a tradição platônica, né? Como um caminho só em direção ao sol, ou seja, da alma na sua intimidade em direção a um. Mas existe um caminho com várias etapas, né? E o modo de vida é esse percurso. É interessante você começar já colocando essa, digamos, observação, né? Porque é comum, digamos assim, a palavra mística, ou mesmo essa ideia de uma experiência mística, né? Isso é muito, digamos que, confundida, essa ideia, ou interpretada realmente como uma experiência de uma espécie de transe, né? De uma perda, enfim, que é possível. Nós temos muitos autores que abordam e investigam nessa perspectiva, um pouco mais na linha dessas tradições mais chamânticas e espiritualistas, né? É totalmente justificável, digamos assim, do ponto de vista das análises. Estou pensando aqui, por exemplo, em Celiard, e alguns autores que se debruçam sobre essa experiência da mística numa perspectiva mais de um salto aí, que cairia talvez no contrário, né? Do que eu estou aqui querendo ressaltar, que essa experiência da própria razão, que você colocou muito bem, gostei muito dessa ideia da raiz, né? De chegar à radicalidade, que é exatamente a base mesmo, que é a contemplação, né? Que é o próprio pensar que conduz, né? O que é elevado a esse estágio de contemplação. Como é que você, no caso... Eu não consigo aqui não pensar aqui, já, um pouco nesse confronto com o Luc Brisson, né? Quando ele coloca aquele famoso texto, que eu acredito que não fala memória, você, inclusive, dialoga em um artigo seu sobre aquela... Bom, uma perspectiva que ele coloca, né? Que é essa ideia de que não se pode falar de mística e Plutino. E aí ele associa a essa tradição mais, talvez cristã, vamos dizer assim, de uma experiência da união da alma com Deus ou com o próprio Uno, né? Como é que você articula esse contraponto aí entre essa perspectiva que você está tratando e colocando aqui para a gente, né? De uma experiência mística, nesse nível da própria razão, né? Não necessariamente de um contraposto à irracionalidade. E essa tese que ficou tão comum, digamos, que circulou muito. Como é que você vê esse contraponto assim? Você explora aí essa ideia dele, né? É, esse artigo, ele é interessante, ele é instigante. Por influência dele, no meu mestrado, eu trabalhei a questão da mística, eu usava a palavra mística. No doutorado, eu estudei o caminho, a ascensão. E aí, por influência do artigo do Brisson, no doutorado, eu parei de usar o termo místico, comecei a usar o termo união. Por influência do artigo, mas eu acho o seguinte, o que o artigo fala, né? Essa palavra mística, ela seria anacrônica, se empregada por Plotino, porque a palavra místico, quando aparece em Plotino, ela está indicando um sentido alegórico, oculto dos mitos. Então, é uma questão de exegese, e não de uma experiência unitiva, super racional. E, de fato, essa palavra mística, a história dela é essa, né? Misticose é o que é relativo aos mistérios, por, a partir daí, começa a indicar, em alguns contextos, esse sentido oculto, simbólico, dos mitos. Os cristãos começam a usar essa palavra para falar do sentido oculto, simbólico, das escrituras. E uma prática importante de oração cristã, a lécte divina, é a busca por captar esses sentidos ocultos na oração. E aí, o pseudo-dionísio europagita, que está escrevendo mais ou menos no século VI d.C., ele escreve esse texto chamado Teologia Mística, e a obra toda dele, ele está falando disso, de como interpretar as escrituras nesse sentido simbólico. E a Teologia Mística está falando desse sentido que se capta das escrituras, esse sentido oculto, simbólico, que é tão elevado que é inefável. E aí, nessa experiência de oração com as escrituras, buscando captar o sentido místico, ou seja, o sentido simbólico, o sentido oculto, o monge, ele provavelmente tem um monge escrevendo para monges, ele consegue ter uma experiência de Deus que está para além das palavras. Esse tratado fez um sucesso muito grande, ele foi lido separadamente, muitas vezes, o pessoal lia ele, não lia o resto do corpus do Steudo Dionísio Europagita, e aí as pessoas liam esquecendo desse contexto litúrgico e das escrituras, e pegaram a palavra místico para indicar qualquer tipo de experiência inefável. A história é essa, né? Então, assim, por um lado, é pouco rigoroso falar em mística, em plotino mesmo, porque essa é uma palavra que está indicando qualquer tipo de experiência inefável, super racional, super discursivo. E as experiências são muito diferentes. Tem um livro muito interessante sobre isso, que é o do Zayner, Mystic, Sacred and Profane, que ele fala de quatro tipos, de experiência mística, mas podem ter outros também. E aí, talvez falar em união seja algo mais rigoroso em plotino. Então, foi isso que eu fiz no doutorado. Eu acho que quem não quer usar místico, quer usar união, está justificado. No entanto, a gente pode usar as palavras que são um pouco mais imprecisas, um pouco mais confusas, e se eu falo místico em plotino, eu consigo explicar alguma coisa para um público leigo muito mais rapidamente do que falar em união e explicar o que é união. Então, no meu doutorado, eu não usei a palavra mística, mas eu não me oponho a esse uso. Eu acho que é possível desde que a gente ressalte que mística pode ser várias coisas. E a experiência mística do plotino, ao meu ver, até onde eu pensei sobre esse assunto, que é um assunto dificílimo, quase insolúvel, eu acho mesmo que se parece mais com certos tipos de experiências que estão presentes na Índia, no Vedanta de Vaita, e não o tipo de experiência cristã, que é uma experiência da graça e se faz por intensificação do ato de fé. Não acho que a mística de plotino é mais ou menos a mesma coisa que a mística cristã, não, mas eu acho que ela é muito parecida com certas coisas aí do misticismo indiano. Sim, sim. Como é que você... Bom, a partir disso, colocada assim a questão aí, como é que se articula esse nível, vamos dizer, de experiência, que o próprio conhecimento revela, e a realidade sensível em sua constituição múltipla, no sentido da própria existência corporal da coisa. Como é que você é? Essa pergunta é central. Por quê? Plotino fala, usando lá uma expressão do Teteto, de fugir dos males daqui. então, os platônicos, a tradição platônica, ela usa essa imagem da fuga, e isso pode dar a impressão de que eles estão propondo uma fuga do mundo, o que não é o caso. Plotino, ele tinha uma vida bem ativa, ele cuidava de órfãos, ele resolvia querelas judiciais, ele tinha amizades nos altos círculos políticos romanos, então não é sair do mundo, é só uma expressão para falar de um foco nas coisas que não são propriamente materiais. Mas o caminho passa, esse caminho de ascensão, ele passa pelo mundo sensível. O primeiro tratado que Plotino escreveu, aí é de um seis, o tratado sobre o belo, ele é justamente esse convite de percebendo a beleza do mundo sensível, do mundo corpóreo, descobrir os seus fundamentos, entender que aquilo que a gente busca quando busca a beleza nesse mundo sensível é uma coisa que está para além desse mundo sensível e assim adotar a vida filosófica. Porque uma coisa que é importante, eu até escrevi um artigo sobre isso, foi publicado na revista clássica como homenagem ao professor Marcelo Marques, que ele escreveu aquele artigo Contra os Dois Mundos em Platão e eu fui aluno de pós-doutorado dele em 2016, 15 e 16, e ele escreveu o artigo Contra os Dois Mundos em Plotino. A gente tem que ter a palavra Dois Mundos é uma expressão, não é que é um outro mundo parecido com esse que está em outro lugar. Plotino fala, essa ascensão ela não se faz caminhando ou andando de carruagem, ela é um despertar de uma visão que todos têm mas poucos exercem. É o despertar de uma capacidade contemplativa. E o que é essa capacidade contemplativa? é a gente perceber que na nossa experiência do dia a dia começa de um jeito muito simples. A nossa experiência comum, cotidiana mesmo, ela não é uma experiência puramente corpórea. Ou seja, essa experiência que a gente tem da vida ela não não se reduz aos sentidos e ao mundo sensível. nós somos uma alma que tem intelecção. A grande é o ponto chave do platonismo todo, a meu ver, Platão, Plotino, etc. É a gente estar atento à nossa capacidade de intelecção ao nos. é aprender a reconhecer quando nós estamos realizando anóises. E o que é intelecção? Intelecção é captar as realidades, as relações necessárias que estão presentes nessa realidade. O treino platônico para isso, a gente aprende a fazer isso, a discernir essas coisas com a matemática. quando a gente descobre lá que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, essa percepção que a gente tem dos 180 graus não é uma coisa que a gente está vendo ou imaginando. O platonismo é o antinominalismo. É como se fosse uma quarta dimensão que a gente está captando nos triângulos. E a gente capta isso com os olhos da mente. Então, Plotino, a primeira parte do caminho filosófico de Plotino é perceber isso, que nós temos em nós essa atividade da intelecção, da noices, que essa atividade não se reduz aos sentidos e, portanto, o nosso ser humano não pode ser apenas um corpo. E a primeira coisa é isso, que eu chamo de descoberta da alma. E quando a gente descobre que nós somos uma alma e uma alma mortal, aí a gente pode realizar o restante do caminho e aí ter as experiências propriamente místicas mesmo. Mas o primeiro de tudo, então, é esse exercício de atenção. É perceber aquilo que algumas pessoas falam, que não é que nós somos seres carnais tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências carnais. Nós somos uma alma. Nós somos uma alma que está tão preocupada com o corpo que ela cuida, que ela acha que é o corpo. Quando, na verdade, ela é muito mais do que um corpo. Porque o platonismo de Plotino se define por essa plana. Sempre falo, hoje em dia, nós somos todos epicuristas. Todo mundo acha que o mundo, em última análise, é composto por átomos e vazio e que tudo que existe é combinação de átomos. Nossa mentalidade que a gente acha que é científica, na verdade, ela vem do Lucrece, que foi muito lido nessa época da Revolução Científica. E aí juntaram o mecanicismo lá, nipodental, com a Lucrece. Então, até hoje, nós somos epicuristas sem saber. E a visão platônica, pelo menos a visão de Plotino, é o contrário disso. O mundo não é plano. Não é tudo que existe são átomos e vazio. O mundo tem níveis. A realidade é composta por níveis que são hierárquicos. E o nível inferior é a imagem do nível superior. Então, o platonismo de Plotino também é um treinamento para a gente perceber que a gente está nesse mundo aqui e agora. Não precisa ir para um outro lugar. É só treinar atenção para isso. E a partir disso, sim, aí se pode ter as experiências místicas. é interessante isso aí, porque eu sempre quando entro um pouco nesse amaranhado de dificuldades que a gente encontra quando começa a pisar nessa relação com o mundo, na perspectiva de uma compreensão que a gente está chamando de mística aqui, mas que eu acho que tem tudo a ver com o que você está colocando aí. e eu gosto da ideia de presença, eu gosto dessa noção, dessa compreensão de que, de fato, essa coisa dos dois mundos tão cindidos como realidade que depois aprofundadas ganham uma outra proporção do ponto de vista religiosa ou metafísica ou o que quer que seja, isso se a gente sai um pouco da caixa, dessa formatação histórica que é dada ganha uma perspectiva muito vital, muito orgânica, eu diria até, porque não há dentro e fora da coisa. Eu gosto muito dessa, quando eu dou aula assim, falo para os alunos, essa experiência de saída ou de caminho não é para lugar nenhum em última instância, porque não há um fora da totalidade, da unidade, digamos assim. eu não sei se você concorda, e aí essa ideia de presença e de mais de um adentrar na realidade do que uma espécie de sair, essa coisa, eu acho que é muito mais marcante na tradição neoplatônica, digamos assim, em Platão, inclusive, eu acho, do que necessariamente esse corte. E aí eu queria colocar para você se a ideia mesmo de êxtase não estaria também muito ligada a essa compreensão, essa atenção que você falou, se a própria consumação, digamos assim, da experiência mística não se dá exatamente nessa cotidianidade da vida que se mostra estática, no sentido de que ela é expressão de uma totalidade. Então, aí é muito mais simples, digamos assim, embora tão complexa as descrições e as discussões, mas me parece mais simples entender essa simplicidade que é a própria experiência de atenção, de presença, está na tradição zen budista também, tem muito um outro viés, enfim, para não reduzir tudo a qualquer coisa, mas há uma experiência da atenção, do olhar, e aí é o que eu vejo um pouco, uma abertura para se pensar essa imagem platônica que está no neoplatonismo, de que quem não vê o uno no múltiplo e o múltiplo no uno não seria filósofo na perspectiva de compreender essa unimultiplicidade que é a própria realidade enquanto tal. Você acha que, você vê uma possibilidade de a gente pensar o caminho como um adentrar na perspectiva de ir às coisas, de ir ao mundo mesmo? Sim, bem interessante isso. Eu acho que tem muito disso, sim. A filosofia de Plotino é, em parte, mesmo, um treinamento da atenção. E tem a palavra grega para isso, prossoquer, que é tão importante. O um, a experiência do um, não é algo que a gente não tem e que vai alcançar em Plotino. nisso é diferente da mística cristã. A mística cristã é uma mística da graça, nós recebemos a graça de Deus e aí nós conseguimos vislumbrar algo da vida trinitária, o que não nos é dado por natureza. Ou seja, é uma deificação mesmo. Nós vamos, de algum modo, ultrapassar a própria natureza humana. A mística de Plotino não é assim. Ele fala em algumas passagens, o um está sempre presente para nós. Só que nós não percebemos isso porque nós estamos muito preocupados prestando atenção em todas as outras coisas. Mas quando a gente tira tudo, a felice de Plotino Plotino diz no fim da Eneda 5.3, essa presença do um se revela, mas ela nunca deixou de estar lá. Então, por um lado, eu acho que tem na filosofia de Plotino sim, um treinamento que leva a um certo estado permanente de percepção da realidade, que não é o estado comum das pessoas que não passaram por esse treinamento filosófico. Eu falo que estudar Plotino é aprender ver o mundo do avesso, ainda mais para nós epicuristas, com certeza. Então, sim, a gente pode tomar consciência de que nós somos uma alma imortal e viver nesse mundo com essa consciência. E quando a gente vive com essa consciência, como que a nossa escala de valores muda, né? Os medos que a gente tem não vão ser mais os mesmos, os desejos não vão ser mais os mesmos porque a gente vai priorizar aquilo que em nós é eterno. Por outro lado, eu, assim, entender direito o que é a mística de Plotino e que caminho é esse é uma coisa que é muito difícil porque não está claro no texto. O texto de Plotino é um texto que ele escreve para que quem sabe o que é entender. Você tem que estar lá no contexto para você entender bem o que ele está falando na prática, nessa parte da questão mais prática. Depois de muito tempo, eu entendo o seguinte, ele está falando desse caminho filosófico que está lá descrito na República, na educação do filósofo. Então, a pessoa deseja ser um filósofo, ela se converte, palavra epistrofé, conversão no gregão antigo, antes de aparecer no cristianismo, é uma palavra que aparece na filosofia, não na religião. Então, se converte a filosofia, adota o modo de vida filosófico, passa a estudar as disciplinas filosóficas, que no começo são as disciplinas que depois da Idade Média se consagrará como quadrível e outras parecidas, matemática, astronomia, música e tal. Então, estuda isso, e estudar isso é muito importante porque é estudar essas coisas que a gente consegue perceber quando a gente está tendo intelecção ou não. A matemática é o treino para isso. E depois, estudar dialética e dialética para Platão para Platão é igual a metafísica, não é dialética igual para Aristóteles. Dialética é estudar a própria metafísica. E aí, isso demora muito tempo. E o que acontece? Esse estudo de perceber a ordem do mundo e a ordem dos princípios da realidade, pela matemática, astronomia, etc., e pela dialética, pelo estudo da metafísica, isso vai levando o filósofo a ter certas experiências contemplativas. E a grande questão, eu fui fazer o pós-doutorado com o Marcelo, porque ele era um grande cético nisso tudo, ele era um platonista mitiano, e ele gostava de enfatizar o elemento não metafísico do Platão. Aprendi muito com ele. E o grande desafio que ele fez para mim várias vezes e por isso que eu quis fazer esse diálogo com ele. O que é contemplação? Nos textos falam que contemplação é intelecção, mas 2 mais 2 é igual a 4, inteligência, e eu fico contemplando. Então, é meio mal explicado nos textos o que é contemplação. E a formulação que eu encontrei depois de pensar muito, a partir desse desafio com o Marcelo, é contemplação é conhecimento com admiração ou com amor. É eros mais nós, tem que ter o eros também. Ou seja, quando a gente compreende, primeiro a gente pode contemplar beleza sensível, a gente conhece com os nossos olhos e admira. Quando o eros está em jogo, quando a gente ama aquilo que a gente está percebendo, conhecendo, a nossa mente consegue se aquietar naquele conhecimento. Quando eu vejo uma bela paisagem, olho para o mar, para a montanha, eu posso me aquietar olhando aquilo. Mas a mesma coisa é possível com o conhecimento. Então, se eu estudo, domino um ramo do conhecimento, por exemplo, astronomia entendida no sentido antigo, que é simbólico, tem a matemática e tal, eu entendi que o céu tem uma harmonia. E eu estudei aquilo muito, então todas aquelas pequenas compreensões que eu tive, os pequenos entendimentos, se juntam numa compreensão mais profunda. E eu consigo parar para admirar a beleza daquilo que eu entendi. Isso é contemplação. E aí, a filosofia do platonismo, a gente vê nos textos do Médio Platonismo e na própria República, tem esse percurso de estudo que dura a vida toda e que vai levando a experiências desse tipo de contemplação cada vez mais intensas. Até que quando o filósofo passou pela paideia filosófica toda, que demora décadas, ele tem uma visão do todo, do todo sensível, da ordem que subjaza o sensível e dos próprios princípios da realidade, que são as formas inteligíveis. Ele estudou isso tudo e ele tem uma visão do todo. Ele consegue captar numa unidade tudo aquilo que ele foi estudando pouco a pouco. Isso é uma coisa para quem passou pela experiência toda. E essa experiência tem um teorema e tudo se junta e faz um sentido que, para a gente entender esse sentido, a gente tinha que ter entendido as partes antes. Isso vale para essa experiência toda de estudo de uma vida toda nessa tradição platônica que o ápice dela é essa visão do todo, da realidade, dos seus princípios, num único olhar contemplativo, intelectual. E isso pode ser tão intenso que a própria noção, eu vou falar de sujeito e objeto, mas não são expressões boas para usar para a filosofia antiga, mas vamos falar como os antigos. a própria distinção entre quem conhece e o que é conhecido se esvai, porque a atenção da pessoa que está contemplando esse todo e ela conseguiu contemplar esse todo só porque ela estudou a vida toda, está tão tomada por isso que ela não se percebe como algo diferente do que ela está conhecendo. O que ela conhece se torna ela mesma, de algum modo. A consciência dela enquanto um ser separado some aí e essa é a experiência de união. É assim que eu interpreto porque é difícil entender o que significa isso, mas é assim que eu entendo hoje em dia. E nem era bem assim que eu entendi na época do meu doutorado, não, eu refinei mesmo minha ideia sobre isso. Mas isso é a experiência de união com o intelecto, com essa visão do todo na qual a diferença entre quem conhece e o que é conhecido desaparece. E assim, o filósofo que estudou a vida toda, ele pode, sempre que ele quer, parar e relembrar desse todo que ele conseguiu captar graças a uma vida inteira de estudo metódico. E aí, essa experiência, ela pode ficar muito intensa, ele pode ser arrebatado pela beleza, pela força, pela profundidade dessa experiência e essa é a experiência de união com o intelecto. E Plotino fala, em alguns momentos, isso já é uma experiência mística, mas ele fala, em alguns momentos, essa experiência, ela pode ser tão intensa que o filósofo consegue enxergar alguma coisa a mais, não apenas o todo, mas a unidade que está pressuposta nesse todo. porque tudo que existe, Plotino fala, tem uma unidade, tudo que existe é um. Essa unidade subjaz todas as coisas e é por isso que eu estou falando que não é uma experiência irracional, mas é a própria raiz do pensamento. A primeira experiência mística é a visão do todo que ele estudou filosoficamente e o todo, principalmente, o todo inteligível. Ele estudou muito dialética, a relação entre as ideias e tal, mas aí ele consegue captar o fundamento mesmo do pensamento. A própria condição de possibilidade das ideias, que é a unidade, que é o um. Ele capta o um do qual o todo depende por uma intensificação da contemplação do intelecto. Então, essa contemplação do um, a pessoa não consegue a hora que ela quer. Ela, na contemplação do intelecto, quando ela é muito intensa, de repente, esse todo sai de cena e o foco da consciência fica sendo a própria unidade. E se ela já havia perdido a consciência de si nessa contemplação do todo, na contemplação do um, é que isso está distante. Então, ele percebe essa unidade que é o fundamento mesmo da realidade. e essas duas experiências, Plotino tem uma experiência mística, os estudos do Pierre Hadot mostraram bem isso, estudos sobre Plotino, e depois outros seguiram essa linha. Existe a experiência de contemplação mística do intelecto e do um. E aí, eu entendo essa experiência do intelecto como essa experiência do todo e a contemplação do um como a experiência da unidade que subjaz o todo. Então, existe uma consciência filosófica presente no cotidiano de que nós somos uma alma, de que esse mundo sensível não é tudo que está na nossa experiência, aqui e agora, mas a experiência mística de contemplação do intelecto e do um, até onde eu consegui entender, ela é algo que só se consegue depois de uma vida inteira de estudo filosófico e de prática da virtude, virtude entendida eu vou usar uma palavra que se consagrou mais no budismo é porque ela se simplifica muito explicar, porque Plotino fala em catarsis, purificação, mas a gente poderia falar em desapego, não estaria tão diferente do propósito dele, porque a gente está tão apegado ao nosso corpo e as coisas desse mundo que a gente não tem muita concentração na verdade, eu tento me concentrar numa coisa, já dá uma fome, eu já lembro de alguém que eu estou com raiva, eu já penso o que eu vou fazer lá para conseguir fama, dinheiro, poder e tal, eu já me sinto desconfortável, sinto um pouco de dor, a gente o tempo todo, a nossa mente está em constante movimento, porque a gente está o tempo todo preocupado com as coisas desse mundo e é por isso que a gente não consegue contemplar direito, quantas vezes a gente não subiu uma montanha, foi na praia achando que ia relaxar e aí fica só pensando em problema lá, é necessário um desapego, uma purificação da alma, é assim que Plotino fala, para que essa contemplação possa acontecer também, então é necessário o estudo e a catarsis, a purificação. muito bom, eu acho que os dois níveis que você coloca aí é bem didático para expressar essa relação do intelecto com o uno e da alma, também que a gente pode pensar um pouco aí nesse esquema triádico, como é que a gente pode digamos que entender, porque quando você fala do intelecto com o uno, com o todo, com a totalidade, esse primeiro momento, que não há uma confusão, porque há uma compreensão, há uma relação de identidade na diferença, então é como se compreende como o que veio que é visto, mas ao mesmo tempo não se perde naquilo que é visto, nem aquele que vê deixa de ser querido, então não há uma redução de um ao outro, mas há uma compreensão, eu acho que essa ideia de identidade e diferença, acho que é Baiaval, se não estou enganado aqui, mas me parece que sim, explora muito esse ponto, eu acho que é fundamental para perceber esse nível da compreensão que se dá no intelecto, da união que se dá no intelecto. Agora, trazendo um pouco mais, fazendo essa passagem para o âmbito da alma, que não está de todo separado, mas quando você falou da cartace, você falou da purificação, a gente já tinha comentado um pouco essa ideia de uma, você falou do desprende, eu estou usando desprendimento porque é um pouco essa noção também que vai ser retomada posteriormente, há então uma espécie de um exercício, é como se fosse uma abertura, mas uma abertura contínua, é uma labuta, é um trabalho diário, vamos dizer assim, contínuo, porque não é de um golpe, como você mesmo coloca, não é uma coisa que acontece numa perspectiva aleatória, mas é uma construção, há uma exigência, digamos assim, uma preparação para que isso se dê. Então, como é que você faria essa passagem agora, para uma questão mais no âmbito das consequências disso, quando a gente pensa, eu estou aqui um pouco girando na questão mais ética e ligada à liberdade, como é que você associaria ou desenvolveria esse ponto que se dá no âmbito do intelecto, mas agora a gente poderia talvez aprofundar um pouco na relação do interior, do interior no sentido da liberdade, da ética, dos critérios mais da prática do que qualquer outra. Que é o central, a ética é a filosofia como modo de vida. Sim, tem uma discussão interessante entre os estudiosos de Plotino que ele não aborda a ética como nós modernos, contemporâneos, nós herdeiros de Kant. Ele nunca fala muito das obrigações de um indivíduo para com os outros. A ética dele nunca chega nesse ponto. É uma ética muito focada no filósofo, no seu caminho de ascensão. E aí, a impressão que dá para muitas pessoas é que não tem essa preocupação com o outro. mas não é bem isso. É porque para Plotino esse aperfeiçoamento moral que repercute no modo como nós lidamos com os outros, ele é feito por esse caminho de purificação e de ascensão. Me explico, quando a gente torna a nossa alma bela, quando a gente primeiro descobre que nós somos uma alma imortal. Que o corpo não é a única experiência que nós estamos tendo, não é a única coisa que está em jogo e nem a mais importante, porque existe algo em nós que vai durar para sempre enquanto o corpo é perecível. Quando a gente entende isso e a gente alcança, eu gostei dessa palavra, esse desprendimento, a gente age nesse mundo de uma forma completamente diferente. Quando Plotino usa, às vezes, essa expressão de afairecis, de separação, a gente tem que se separar do mundo, do corpo, e aí, às vezes, não dá para entender o que é isso, não é separação real, separação real é a morte. isso aí é um outro modo de estar no mundo, um modo desprendido de estar no mundo. E a gente vê isso muito, o grande texto sobre a ética de Plotino, ao meu ver, nessa relação com o outro, é a vida de Plotino que o Porfírio escreveu. Lá a gente vê, ele estava o tempo todo fazendo o bem, é isso, ele cuidava de crianças órfãs, como ele era uma pessoa muito justa, às vezes, as pessoas buscavam ele para decidir uma questão lá que estava complicada, ou seja, a hora que o filósofo ele alcança esse desprendimento, e ele faz isso pela purificação, pela virtude e pelo estudo da filosofia, a relação dele com o outro naturalmente é melhor, é superior, ele não precisa ficar pensando nisso, ele esculpe a alma dele, como Plotino fala na ideia do 1,6, e a relação dele com o outro e com o mundo muda, muda para melhor, inclusive, ele é mais capaz de agir nesse mundo por meio desse desprendimento, dessa contemplação, do que se ele não tivesse passado por isso, Plotino tem uma hora lá que ele fala do rei Minos e tal, e ele dá a entender o seguinte, o filósofo que alcançou a contemplação do 1, ele é o melhor legislador, e por quê? Porque ele tem esse desprendimento, ele tem as virtudes, ele vai ser de fato justo, ele tem a visão do todo, então ele também está legislando a partir de um conhecimento profundo da realidade, e tem aquela coisa que Platão fala no banquete, no final do discurso de Sócrates, que quem segue esse caminho de ascensão lá do belo que ele apresenta, que Plotino entende aquela contemplação do belo lá no banquete, Plotino interpreta como a contemplação do intelecto, não do 1, o 1 é o bem e o intelecto é o belo, e aí Platão fala assim, quem passou por isso, essa pessoa terá a verdadeira virtude, e para Plotino é isso, a verdadeira virtude é a virtude de quem se desprendeu do mundo sensível, se desprender não é desprezar, não é sair daqui, não tem jeito de sair daqui, mas é viver e viver assumindo a sua condição de alma imortal, então a pessoa não vai procurar riqueza, porque é uma coisa que passa, não vai procurar poder, porque é uma coisa que não vale nada, diante dessa perspectiva da imortalidade, não vai buscar os prazeres do corpo, porque ele encontrou um bem superior ao prazer físico, que bem é esse? A contemplação, ele fala no Nené do 6, quem aprendeu a enxergar a beleza de uma alma, quem encontra uma alma bela e sabe entrar em êxtase diante dessa alma bela, ele tem uma experiência com o belo muito mais profunda do que a experiência com qualquer belo sensível. Então, tem isso também, a virtude para Plotino implica também em descobrir coisas que são melhores do que as coisas sensíveis, do que o que os corpos podem proporcionar. uma beleza superior, um bem superior. E por isso que Plotino fala, a purificação, ou seja, esse desprendimento e a contemplação, eles vão andando meio juntos. Para eu contemplar melhor, eu tenho que ter me purificado. Mas para eu me purificar bem, eu tenho que ter contemplado. Então, as coisas vão andando juntas. E aí, quando o filósofo está purificado, aí ele alcança a verdadeira virtude. Aí a coragem, pensando nas virtudes cardiais, será a perda do medo da morte. Ele não tem mais medo de morrer. Então, imagina a paz de alguém que não tem mais medo da morte. A ideia é essa. A justiça vai ser a justiça de alguém que não está mais buscando se satisfazer com as coisas do mundo. Ele está aqui para fazer o que precisa fazer. O bem e a alegria dele estão na contemplação e isso ele pode fazer sozinho. Ele tem um autodomínio também do corpo, etc. E por aí vai. Então, a ética vai ao lado dessa ascensão. Plotino tem um esquema do progresso nas virtudes. ele fala primeiro a gente começa com as virtudes políticas. O que são as virtudes políticas? As virtudes que estão na República de Platão. Temperança, coragem, sabedoria e justiça. É para ter uma ordem, ganhar uma ordem. Depois as virtudes purificativas, que é esse momento que a gente vai se desprendendo do mundo mesmo. Até perder o medo da morte, etc. E aí, uma vez que a pessoa alcançou essa purificação e ela consegue contemplar intensamente, ele tem as virtudes purificativas. E aí, o sábio, ele age bem, sem precisar ficar por causa disso, porque é um mundo numa outra perspectiva. Você falou, já apontou essa ideia das virtudes políticas da República, que é um tema muito recorrente, porque, geralmente, quando se fala de neoplatonismo assim, e aí eu queria só ver a sua opinião também em relação a isso, é que há um certo esvaziamento no neoplatonismo, precisamente, do aspecto político de Platão, digamos assim. E eu, particularmente, tenho uma posição, acho que não, mas, não sei, talvez, não diretamente, como possa ser um projeto da República, no sentido, embora Platino tenha aquela ideia lá da Platonópolis, mas, enfim, há uma força política nessa concepção metafísica metafísica e ética e metafísica do pensamento. Eu, pelo menos, acredito que, eu não consigo desassociar. Você vê uma possibilidade de que, mesmo nesse processo de desprendimento, de uma contemplação de realidades que são superiores, como você coloca, as realidades mais sensíveis, enfim, isso também não é um agir político, não é uma posição, se colocar de uma maneira política diante da vida. Sim, eu acho que sim. Platino fala pouquíssimo de política, política, das enedas mesmo. Esse aspecto fundamental da filosofia de Platão não está nos textos. Por outro lado, é isso, Platino tinha relações com a elite política de Roma mesmo. Ele era amigo da esposa do imperador, tinha senadores que iam ver ele, que eram discípulos dele mesmo. Então, tem um elemento político presente na vida dele, apesar de que não tanto nos textos. mas talvez por isso um tema central do pensamento político antigo que se perdeu na modernidade, acho que essa quebra talvez no Maquiavel mesmo, é a ideia de uma política das virtudes. Ou seja, o essencial sobre sistemas, etc., é que as pessoas sejam virtuosas. e se elas são virtuosas, as coisas mais ou menos se encaminham. Então, é dessa maneira que dá para pensar a política em Platino e entender essa relação dele com esses altos círculos romanos. eu acho que ele pensava se alguns desses romanos importantes eles alcançassem a virtude plena, isso seria a maior atividade política, o maior feito político que ele poderia ter realizado. e isso está muito na linha de Sócrates na apologia que ele fala também, nunca peguei cargo, mas a atividade política dele era convencer, ele fala na apologia, as pessoas de que o cuidado com a alma é o mais importante. como se as pessoas percebessem isso e cuidassem da alma e se tornassem melhores, a vida política naturalmente seria melhor também. Eu acho que o pensamento político de Platino é basicamente esse, que aquele que contemplou um ele não quer mexer com a política, ele quer contemplar um e ficar quieto, mas ele é a pessoa mais adequada para trazer as leis às pessoas. Justamente por causa da virtude do conhecimento que ele tem. Agora, essa questão política ela vai ser explorada mais no neoplatonismo posterior. Até chegar no ápice com o imperador Juliano, que é um grande discípulo do Jambl. Aí vai ter uma tematização maior aí pro Procro, com o comentário à república, mas em Plotino eu acho que é uma questão de virtude. É isso. No texto, o texto não fala mais do que isso. Bom, Bernardo, eu acho que a gente chegou aqui a um ponto nesse processo, nesse trânsito, nesse caminhar que a gente começou falando, nessa relação com a multiplicidade, com as virtudes, com a ética, enfim, com essa posição também política no sentido de uma ação no mundo, uma forma de estar no mundo. acho que é fundamental que vai ter realmente seus desdobramentos aí na posteridade. E eu queria aproveitar assim já, finalizar, agradecer a você por ter aceito participar. Muito obrigado. Eu te agradeço, excelente iniciativa, excelente mesmo, uma honra estar aqui. Vamos conversando. Um abraço. Um abraço. Valeu. Até.